Vamos voltar a falar de seleção brasileira, Luiz Felipe Escolar falando com os jornalistas. Mas quando puder, quando puder, vou sim frequentar, se me deixarem frequentar, né? Porque também a gente ir na igreja com o fotógrafo, tirando fotos, tu vai tomar comunhão, tu vai confessar e tal, é um saco. Professor, bom dia, a sua direita aqui. Ah, sim senhor. O Paraná lhe abraça. Tchau, eu também abraço o Paraná. Estou aqui com o Filso do Paraná, Carlão do Paraná, Paulo Paixão lá no Paraná. Eu vou mandar o Mortosa lá para o Curitiba também agora. Professor, eu queria cumprimentá-lo pelo equilíbrio, pela coerência que o senhor mostrou ao longo desse ano e tanto que estamos juntos viajando pelo mundo. Obrigado. E pergunto ao senhor, o senhor vai ter que apresentar uma relação de sete jogadores no complemento no dia 13. Ah, é bom que tu me tenha, deixa eu só explicar a todo mundo. No dia 13 tem que apresentar mais sete, é uma solicitação da FIFA. Mas, deixa eu explicar para vocês. Independente, se eu tiver que chamar alguém até o dia 2, não precisa ser daqueles sete. Posso chamar de mais dez mil jogadores que atuam pelo mundo todo brasileiros e jogam no Brasil. Então, eu tenho que acrescentar sete nomes. Mas não preciso chamar, se acontecer alguma coisa, alguém daqueles sete. Perfeito. Eu queria saber, senhor, o seguinte. Desses sete jogadores que o senhor vai completar a lista exigida pela FIFA, o senhor vai priorizar quais setores? Todos. Todos. Já fiz, já entreguei. Eu vou chamar um goleiro, um zagueiro, dois meia cancha, dois atacantes. Eu vou completar os sete, mais ou menos, nessa ordem. Obrigado e que Deus lhe proteja. Da mesma forma. Obrigado, meu amigo. Filipão, aqui, por favor. Sim, senhor. Você, dos 23 jogadores, apenas seis disputaram a Copa do Mundo, 17 não disputaram a Copa do Mundo. Quero saber de você qual a importância desses seis que já têm a experiência de disputar a Copa do Mundo perante os outros 17. E já agora, quando o Marcelo, que vai disputar a final da Liga dos Campeões, se ele vai ter mais algum prazo um pouco mais alargado para se apresentar, por favor. Primeiro, nós vamos conversar com o Marcelo para ver o que é que ele precisa. se ele pode se apresentar no dia 26, porque jogar dia 24, à noite em Lisboa, dia 25, tomar o avião. E se for vencedor da Copa dos Campeões, também privar um jogador que é campeão da Copa dos Campeões de voltar ao país em que ele joga pela sua equipe. Participar da festa não acho justo. Eu vou conversar com o Marcelo para ver de que forma a gente pode compor essa parte. E são seis jogadores, se não me engano, que têm experiência em Copa do Mundo. Nós vamos ter que passar a nossa experiência, a minha, do Parreira, do Mortosa, do Carlos, do Torunco, do Paulo Paixão, que já vivemos Copa do Mundo. E também vamos ter que chamar, e vamos chamar, e é importante que eu diga a vocês, que vamos convidar alguns ex-campeões mundiais, algumas pessoas com uma bagagem muito boa em termos de imprensa e em outras áreas, para que eles venham e também nos ajudem com algumas palestras, alguns momentos entre nós, comissão técnica e jogadores, para nós termos um ambiente ou colocarmos alguma coisa a mais nos nossos jogadores que não jogaram ainda e como é uma Copa do Mundo. Por isso, nós vamos ter em todas as concentrações, em todas as viagens antes das concentrações e da concentração final. E depois, a partir do dia 7, que é o... nós jogamos o amistoso para frente, algumas palestras com algumas pessoas que vão nos ajudar nesse sentido.